Por mais que os gimbals tenham se popularizado no mercado e hoje a gente tem uma variedade enorme deles, tem muita gente que ainda prefere o bom e velho Sterecom, seja pelo preço deles, pela forma de utilizar ou a carga que eles suportam. E hoje eu estou aqui para mostrar esse modelo aqui da King Joy, que não é só um Sterecom, ele também é um monopé. Então se você já estava procurando um monopé de qualidade, dá uma olhada nesse equipamento aqui, que pode ser interessante para você no futuro, caso você vá mexer também com o vídeo. Ele tem sessões, como eu mostrei agora para vocês, tem duas sessões aqui na parte de baixo. Essa parte aqui de cima não é uma sessão, é só para você descer e subir essa parte aqui, para colocar o Stere de cabeça para baixo, caso você vá fazer uma filmagem com um plano mais baixo. E o que eu gosto nos Sterecom é que ele é muito fácil para fazer o balanceamento. Tem muita gente que acha que não, que os Stereys são mais difíceis de balancear do que os Gimbals, mas tem certas coisas que eu gosto no Sterecom na hora de balancear, que nos Gimbals eu acho um pouco difícil para quem está começando. Então o Sterey acaba sendo mais interessante porque é tudo no olho, né? Então como ele não tem nenhum eixo motorizado, fica mais fácil de você ver se realmente a sua câmera está balanceando certinho. Mas, como eu disse para vocês, exige um pouco de prática. E eu vou mostrar para vocês como fazer o balanceamento agora. Bom, para fazer o balanceamento, como eu disse para vocês, é bem simples. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a câmera no plate do Sterecom. Aqui tem um indicador no próprio Sterecom, uma flechinha, que é indicando o lado que a gente coloca a câmera. E uma vez que a gente escuta esse estalo, ela está travada. Então, por mais que ela esteja solta aqui, ela jamais vai sair da base. Aqui na lateral a gente tem a trava, então a gente pode já deixar travada se quiser. E aí ela fica bem fixa. Uma coisa importante, né? De fazer sempre é deixar a câmera da forma que você for utilizar. Ou seja, se você for colocar algum acessório, Coloca já microfone, né? Se você quiser colocar aqui, obviamente tira a tampa da lente. Coloca todos os acessórios na sua câmera. Coloca a telinha de lado se você precisar colocar. Deixa ela do jeito que você vai utilizar. Para depois não ter problema disso afetar o seu balanceamento, tá bom? Então, coloquei e aí eu vou levantar para ver como que o Sterecom vai se comportar. Vocês podem ver que ele está girando, né? Ele não está certinho. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é a queda, né? Então, a gente vai colocar o Sterecom aqui de lado e vai pegar aqui e soltar. Essa queda, vocês podem ver que é até meio assustador para a primeira vez que a gente faz, né? Porque a câmera está aqui e tal e a gente solta e de repente desce bem rápido. Mas, na real, não tem problema nenhum, tá? Vocês deixarem solto porque realmente fica bem fixo aqui na parte de cima. Então, não importa o movimento que fizer, está tudo certo. Então, não vai danificar o teu equipamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse movimento de deixar cair. E tem que cair em mais ou menos um segundo para dois segundos, tá? Então, deixou aqui e soltou. Não caiu em dois segundos, está caindo muito rápido. Então, vamos soltar aqui e colocar menos peso. Mais uma vez, vou fazer o teste, ó. Botei aqui e soltei. Botei aqui de novo e soltei. Está vendo que está caindo ainda muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mexer essa partezinha aqui, tá? Então, vou descer um pouco mais. Vocês podem ver, ó. Que agora já cai bem mais devagar. Só de eu ter movido essa seção aqui. Então, ó. Um, dois. Aqui já está bom, mas eu acho que eu vou descer um pouquinho mais. E, isso. Para mim, aqui está ideal, tá? E aí, agora, vamos fazer o resto do balanceamento. Vocês podem ver que ele está caindo bastante para frente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar minha câmera para trás. Puxei minha câmera para trás. Ó, vocês podem ver que ele já está ficando mais retinho. Ó. Aqui já eu estou sentindo uma firmeza maior. Se eu levanto aqui agora, ó. Eu sinto que ele está caindo um pouquinho para o lado de lá. Aqui na lateral tem, né? Um controle para você jogar ela para a direita ou para a esquerda. Então, mexeu ali. Ó, vocês podem ver que caiu agora tudo para a direita. Vou mexer aqui de novo, ó. Só de girar esse parafuso. A gente vai vendo que ele vai dosando. E aí, quando você levantar o seu estéreo e ver que ele não está caindo nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês podem ver que ele está bem balanceado, ó. Aqui, estamos vendo para todos os lados. E ele funciona tranquilo. E aqui, ó. Você vai fazendo o movimento de panorâmica, se precisar, né? Tem gente que prefere pegar aqui em cima. Tem gente que prefere pegar aqui mais para baixo. Mas o resultado é bem parecido, tá? E assim como nos gimbos, quanto mais tempo você gastar fazendo os ajustes finos na hora do balanceamento, melhor vai ser a estabilização. E quanto mais você fazer esse balanceamento, melhor vai ser e mais rápido vai ser, né? Para fazer o balanceamento nas próximas vezes. Então, quando você não estiver fazendo nenhum job, pega o seu estéreo e pega o seu equipamento, vai fazendo o balanceamento certinho. Vai vendo onde que vai ficando cada uma das sessões, né? Porque você pode soltar aqui, ó, as sessões, né? Para aumentar ou diminuir, também para interferir, né? No peso, né? No peso que vai movimentar aqui o balanço do estéreo e canto. Tá bom? Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Quanto mais vocês fizerem esse balanceamento, melhor vai ser o balanceamento de vocês. Quanto mais ajustes finos vocês fizerem, melhor vai ser o balanceamento. Como eu disse para vocês, se vocês soltarem aqui, ó, e trazer um pouquinho mais para baixo, ele vai inverter e aí vocês conseguem fazer movimentos aqui, ó, planos mais baixos com o seu estéreo e canto. Beleza? Então, se você procura já um monopode, esse aqui é uma ótima opção, justamente porque ele já entrega monopode e estéreo e canto, tudo no mesmo produto. Ele tem o padrão da King Joy, então ele vem com a bagzinha, né? E também com quatro pezinhos para fazer o balanceamento dele, tá? Então, se você tiver equipamentos mais pesados, tem aqui os quatro pezinhos. E é isso. Gostou desse produto? Então é só entrar no site e garantir o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí